Até parece brinquedo, né gente? Olha o tamanhinho dele! Coisa linda, né? Mas não é brinquedo não. Isso aqui é um cozedor de ovos e cozinha ovo que é uma beleza! Eu tenho mais de um ano, não vivo sem. Uso constantemente, de verdade. Paguei muito barato. Gente, isso aqui custa uns 30 e poucos reais, tá? Na época que eu comprei, acho que eu paguei 28 reais, mas eu andei dando uma olhada na internet. Tá uns 30 e poucos reais agora. Vou mostrar tudo pra vocês desse pequeno, grande eletrodoméstico. Bom, gente, esse daqui é um cozedor de ovos, xing-ling no talo. Não é de marca, não é nada. Comprei no Mercado Livre, como eu falei pra vocês, faz mais de um ano. Paguei 28 reais. Hoje tá uns 30 e poucos, tá? Que eu andei vendo por aí. 30 e poucos, 40. Vale muito, vale muito de verdade. Eu nunca gostei de cozinhar ovo na água lá, no canecão e tal. Porque o ovo racha, olha, é muito desagradável. Eu nunca gostei. Quando eu vi essa belezinha aqui, falei, ah, tá pra mim. Tá pra mim. Comprei na hora. Aliás, comprei pra mim e pra todas as minhas manas lá do trabalho. Manas, beijo. Então, e tem de várias cores, gente. Cores lindinhas. E tem os das marcas também, a Monde Alten, inclusive um de dois andares, assim, bem bacanudo. Tem outras marcas também que tem. Já são mais, né, mais sofisticados, assim. Mas faz exatamente o mesmo trabalho. E eu quero mostrar pra vocês, porque ele é muito eficiente. Esse daqui, mesmo pequenininho assim, o que que ele vem nele? Vem a tampinha, vem o copinho, essa base aqui onde a gente põe os ovos, removível. E aí, como vocês podem ver, ele é assim. Aqui tá o motorzinho dele, né, a parte elétrica. E essa parte aqui, onde vai a água. Pra cozinhar, ele comporta até sete ovos. Aí você posiciona o ovo aqui no lugarzinho certo. O ideal é sempre colocar o ovo com essa parte mais pontudinha pra baixo. E se você quiser, não é uma coisa que eu costumo fazer, mas aqui no fundo do potinho tem uma pontinha, bem pontudinha. Você pode usar ela pra fazer um furinho em cima do ovo, pra evitar dele vazar. Mas eu quase não uso e ele dificilmente vaza, tá? Eu acho que é o ovo mais velho e tal, que acaba vazando. Aí, gente, é assim. O que ele faz ovo? Cozido mole, mais ou menos, e duro. O que vai determinar é, ó, a quantidade de água que você põe no copinho. Olha só, gente. O copinho, ele tem as marcações. É só você seguir. Se você encher ele até aqui, colocar essa quantidade de água lá, você vai ter ovo mole. Se você vier até aqui com água, você vai ter ovo mais ou menos. E se você vier até aqui, no finalzinho, é ovo duro, tá? Eu só uso pra fazer o ovo cozido bem durinho, tá? Mas é muito simples. Pra você determinar como vai ficar o seu ovo cozido, é só seguir as marcações do copinho. O copinho bem pequenininho, ó. Olha o tamanho dele na minha mão. Tá vendo? E aí a água seca rapidinho e o ovo fica pronto. Sem dor de cabeça nenhuma. E se você tá louco por um, olha, vale a pena. Gente, vale muito a pena. Eu uso muito esse brinquedinho aqui. É, não esquece de usar o cuponomia, tá? Uso o meu link, faz o seu cadastro pelo meu link, que tá aqui na área de descrição, pra você comprar com desconto. E já ganhar cincão na hora, tá? Entra aqui na área de descrição, tem o link, tem uma explicação do que é o cuponomia. Mas se você faz o seu cadastro e compra por lá, nas lojas parceiras, são todas lojas idôneas, lojas confiáveis. É, cada loja tem o seu cupom de desconto, vantagens, vale muito a pena, tá? Mesmo em produtos baratinhos assim. E tem o cashback, né, gente? Que você recebe uma porcentagem do dinheiro gasto de volta. Eu adoro o cashback. Então, se for comprar isso ou qualquer outro produto pela internet, usa o cuponomia, tá? Então, é um produto elétrico, não é bivolt. O meu é 110, você tem que prestar atenção na voltagem. E ele tem 350 watts de potência, tá? E você pode cozinhar um ovo, dois ou sete. A quantidade é independente, quantos você quiser. Ele vai acender e quando estiver pronto, ele vai apagar. O importante é lembrar que mesmo ele apagando, aqui vai continuar ligado. Então, depois que ele apagar, você viu que tá pronto? Bem vizinho, tá? E também ela tende a ficar manchadinha, porque a água fica aqui até secar. E aí, quando ela seca, ela deixa manchadinho, tá? Então, é assim, é simples assim. Eu vou cozinhar alguns ovos pra vocês verem. Então, amores, é assim, ó. Enchi o meu copinho até em cima, porque eu quero o ovo cozido mole. Jogo aqui lá no fundinho. Tampo, tem que tampar bem e ligo. E agora é só esperar. Quando estiver pronto, essa luzinha aqui vai apagar, tá bom? Cuidado, porque fica muito quente, fica muito vapor aqui. Então, tenha muito cuidado na hora que ele estiver pronto. Além do ovo estar super quente, cria muito vapor. Então, tem uns buraquinhos aqui, ó. Tem uns buraquinhos que vai sair vapor também. Então, muito cuidado, tá? Vamos lá. É importante falar também, gente, que ele é super silencioso, tá? Não faz barulho nenhum. Ó, vou pôr o microfone pra vocês ouvirem. Viu? Super silencioso, né? Vai formando vapor. Tá vendo? Aguinha vai começando a ferver lá dentro. Bom, gente, apagou a luzinha. Ele fica bem quente, ó. Vou usar só um apoio pra vir aqui e desligar, tá? Agora sim. Então, totalmente desligado. Mas ele fica muito quente e aqui sai muito vapor. Então, tenha muito cuidado. Se puder esperar um pouquinho pra abrir, é melhor, tá? E aí, ó. O ovo tá cozidinho. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Fica quente o corpinho dele também. Ó, sequinho lá dentro. Tá vendo? Quando seca tudo lá dentro, aí ele desliga. E aí, o ovo tá cozido. Lembrando, gente, que nessa... Pra ficar nessa textura durinha, ele levou uns 10 minutos, tá bom? Pra cozinhar. Se for mais molinho, leva menos tempo. Terminou de usar, tira da tomada, tá? Não deixa na tomada, não. E desliga ele todinho, deixa quietinho, esfriando, tá bom? Ó, esfriou, terminou. Coloca o copinho aqui, fecha e guarda. Não ocupa nem espaço essa beleza. Então, ó, gente, o ovo que acabou de cozinhar. Tá até quentão ainda, mas eu não aguento esperar. Ó, olha aqui como ele fica. Bem durinho e bem sequinho, ó. Tá vendo? Gosto assim. Se você quiser mais molinho, é respeitar as indicações ali de água. Ai, gente, vocês viram que legal? É muito bacana, né? Quando eu quero fazer qualquer coisa que vá ovo cozido, eu amo ovo cozido. Então, tudo vai. Eu só coloco ele lá, deixo cozinhando, vou cuidar das outras coisas. Quando eu vejo o ovinho tá cozido, inteirinho, bonitinho. É uma mão na roda, não tem que ficar cuidando se a água secou no fogo, se não sei o que, se estourou, nada. E repare, vocês repararam que eu cozinhei, sei fazer furinho em cima, né? Não fiz e não estourou, não vazou nada. Pode ver, tá limpinho. Tá? Então, mais uma resenha maravilhosa. Na verdade, mais uma resenha de um eletrodoméstico maravilhoso. Você olha pra um negocinho desse e não dá nada, né? Mas, ó, no dia a dia, não tem pra ninguém. Ele é, sem dúvida, um dos meus eletrodomésticos favoritos. Eu gosto de verdade dele. Me ajuda muito. Muito prático. Espero que vocês tenham gostado. Conta aí nos comentários se vocês já conheciam, já tinham visto por aí, porque tem muito na internet, né? Já tinham dúvida disso? Se tiver dúvida, inclusive, manda nos comentários que eu faço o melhor que eu posso, tá? Então, beijo carinhoso. Desce o like aí pra me ajudar. E beijo. Volta sempre, tá bom?